Música O batalhão de choque entrou cedo na unidade prisional do Puraco Equara, na zona leste de Manaus. A revista acontece três dias após o motim que também acabou com mortes na unidade. Durante a manhã, os presos ficaram na área do banho de sol. A presença de 120 policiais do choque manteve a tranquilidade no presídio. O objetivo é resgatar essas armas, essas drogas que tanto aparecem, que tanto são mencionadas aí. A unidade prisional do Puraco Equara é uma das cadeias do Amazonas que registrou mortes nas últimas rebeliões. Foram quatro detentos assassinados aqui dentro. Somados aos 56 do complexo penitenciário Niso Jobim, se chega ao número final do massacre. 60 mortos. Enquanto a revista acontecia, as informações a respeito do que era encontrado lá dentro, era atualizada a todo momento. Celulares e drogas, pelo que a gente tomou ciência. Eles vão investigar através da cela que foi encontrada, para que possam encontrar os culpados, de como ter entrado e por quem entrou o celular ou a droga. Durante o ano passado, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, foram 18 revistas feitas nos presídios de Manaus, o que resultou em mais de 2.300 armas e objetos ilícitos apreendidos. A crise no sistema penitenciário do Amazonas iniciou no domingo passado, quando os presos da facção criminosa Família do Norte, que estão no Compage e na UPP, registraram com celulares as mortes de membros do PCC. A Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil do Amazonas montaram uma força-tarefa para identificar os líderes da FDN que comandaram o massacre. Oito pessoas já estão no alvo dos investigadores. E assim que o inquérito for concluído, esses detentos serão transferidos para presídios federais.